Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer um passo a passo a pedido de uma seguidora, um tratamento com queratina. Ela pediu pra eu me trazer um tratamento com queratina. Aqui com queratina eu faço cauterização. Então o primeiro passo é usar esse shampoo aí que vocês viram. Eu mostrei pra vocês até a consistência. Ele é um shampoo muito bom, é um shampoo sem sulfato e ele é o primeiro passo da cauterização. E aí eu tô mostrando pra vocês mais ou menos como é que eu lavo o cabelo, mas aqui já tem vários vídeos mostrando como eu lavo. E eu vou deixar o passo a passo aqui pra vocês. Então eu começo lavando o cabelo. Eu lavo bem lavadinho o shampoo que eu estou usando, não é anti-resíduo. É o primeiro passo da cauterização, mas ele não é anti-resíduo, tá bom? Eu já fiz cauterizações, já tive produtos que eram shampoo anti-resíduo, porém esse não é. Depois que eu lavo todo o cabelo bem lavadinho, eu tiro só o medido com a toalha pra vir aplicando a queratina. A queratina também é da mesma marca do shampoo. Como eu falei pra vocês que é um kit, só que eu não tô usando todos os passos do kit. A cauterização da linha da Miraculo, é da marca da Santini, é um kit que vem todos os passos, porém eu não estou usando todos os passos. Eu tô... com o tempo eu fui me adaptando com... vendo os produtos que davam mais certo e os que não davam. E aí eu fui mudando a minha forma de trabalhar com esses produtos. Então, o shampoo é da Santini, a queratina também, porque eu gosto muito dela. E aí os passos mais pra frente, vocês vão vendo que eu vou mudando, tá bom? Venho aplicando a queratina líquida, a que eu uso é líquida. Como vocês viram, eu tirei só a água do cabelo, só com a toalha e agora eu venho aplicando a queratina. Tem que tomar muito cuidado, gente, na hora de aplicar, porque como ela é líquida, ela pode escorrer e derramar e aí você perde todo o produto, né? Ela tem que ficar no cabelo. E se vocês repararem, ó, o cabelo só lavado de shampoo, ele tá assim, com a aparência de ressecado. Tem um mês que essa cliente fez botox, por isso que ela tá vindo fazer agora a cautelização. Eu geralmente aplico bem em cima, como vocês viram, e passo o pente pra descer o produto pras pontas. É bem simples, ela é bem liquidazinha mesmo. Depois eu coloco uma touca, como vocês viram, né, pra aquecer esse cabelo. E aí, quando passa, assim, questão de 30 minutos, eu venho aplicando a máscara. Tem a máscara da linha, né, como eu falei pra vocês, mas eu estou usando muito essa reconstrução dessa marca aí, LivePol. Eu tô gostando muito e eu tô usando ela no passo 3 da cautelização. É super tranquilo, gente, você se adapta com um produto melhor do que o outro e aí você pode trocar, contando que ele seja a função certa. E aí, como a queratina entra na etapa de cautelização, a máscara é de reconstrução, então não tem problema nenhum eu usar no lugar da antiga. E aí, gente, eu venho aplicando desse jeito que vocês estão vendo. Eu vou massageando, passando o produto e massageando bem, porque esse é um dos passos principais. É quando você vai selar a cutícula do cabelo com a queratina nele. E se vocês repararem, eu não tirei a queratina, eu coloquei a touca, no que eu coloquei a touca, ele abafou, ela aqueceu e o cabelo suga a queratina. E é aí onde ela entra. Quando ela entra na fibra capilar, você tem que vir com um produto pra selar essa cutícula. Então, eu venho pegando mecha por mecha do cabelo, como vocês estão vendo, e aplicando o produto. Tem outra forma de fazer cautelização também, que eu já tenho aqui no canal pra vocês, quando eu faço, quando eu fiz com o kit completo. Que é, eu escovo o cabelo com a queratina nele. Porém, eu não faço isso quando eu tô usando essa máscara de reconstrução, porque ela tem o poder de selar muito bem a cutícula. Ela também tem aquele efeito teia de aranha, que é muito bom pra fazer a reconstrução da fibra capilar. Depois que eu termino de aplicar o produto, eu deixo o tempo de ação aí de 20 minutos e tiro tudo. Levo pro lavatório e tiro tudo. E venho com o último passo, que é o defrizante. Aplico no cabelo, como vocês estão vendo, e vou fazer a escova. Depois que eu aplico o protetor térmico, eu venho, faço escova e chapinha nesse cabelo. Olha só, gente, como a raiz dela tá bem cacheadinha, bem cacheadinha, eu tiro pouco a umidade, vocês vão ver. Eu tiro pouco a umidade do cabelo e venho caprichando nessa raiz, gente. Eu tiro mais a umidade, assim, do comprimento e pontas, onde tá alisado. Depois eu venho caprichando essa escova, puxando bem na raiz, pra fazer com que esse produto ative. Mesmo você fazendo, selando a cutícula direitinho, a queratina é bem ativada com o calor. Então, precisa fazer uma escova bem caprichada, gente. E ainda fazer chapinha, tá certo? É preciso fazer a chapinha pra ativar a queratina. E isso é importante, gente. Isso é um tratamento pós-química. Tem um mês que ela fez botox, botox de alisamento. Então, é muito importante você fazer o tratamento depois da química. E é o primeiro passo, eu já falei pra vocês. Depois de um mês, é muito importante você fazer uma cauterização. E esse foi o resultado final do cabelo dela. Eu finalizei, apliquei um reparador de pontas também da marca LivePool. E esse foi o resultado. Me diguei o que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida. Deixem aqui nos comentários. Se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui. Ative o sino das notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E deixe as suas dúvidas aqui nos comentários que eu respondo. Deixem um like nesse vídeo se eu lhe ajudei. Não esqueça. Um beijo e até o próximo vídeo. Deixem um like nesse vídeo.